Eu já lavei o meu carro Já que você não vem Eu convidei alguns amigos e amigas Pra fazer uma apiração Mandei testar o som, o ar-condicionado Mandei pintar o meu paredão Agora eu vou beber, whisky, Red Bull Agora eu vou testar, o som do meu paredão Você ama e eu curti a som Eu vou beber, eu vou beber Eu boto mesmo é pra beber Eu vou beber, eu vou beber Com os meus amigos Só falta você Eu vou beber, eu vou beber Eu boto mesmo é pra beber Eu vou beber, eu vou beber Com os meus amigos Só falta você Que não vem Eu já lavei o meu carro Pra sair com você E você não vem Eu já lavei o meu carro Pra sair com você E você não vem Não vem, não vem Já que você não vem Eu convidei alguns amigos e amigas Pra fazer uma apiração Mandei testar o som, o ar-condicionado Mandei pintar o meu paredão Agora eu vou beber Agora eu vou beber, whisky, Red Bull Agora eu vou testar, o som do meu paredão Você ama e eu curti a som Eu vou beber, eu vou beber Eu boto mesmo é pra beber Eu vou beber, eu vou beber Com os meus amigos Só falta você Eu vou beber, eu vou beber Eu boto mesmo é pra beber Eu vou beber, eu vou beber Com os meus amigos Só falta você Que não vem Eu vou beber, eu vou beber Você vai conhecer Lençóis A praia do rei Sebastião Vai se encantar Com suas belezas Coisa mais linda do meu maranhão Você vai conhecer Lençóis A praia do rei Sebastião Vai se encantar Com suas belezas Coisa mais linda do meu maranhão Vai subir nas dunas e areia Vai tomar banho, vai ter bronzinha Vai ouvir o canto da sereia Tenho certeza você vai gostar Linda é o pão do sol Que maravilha Que maravilha Essa aí é só o encanto E os filhos da lua Você vai conhecer E nunca mais você vai esquecer E os filhos da lua Você vai conhecer E nunca mais você vai esquecer Lençóis, lençóis A praia da minha paixão Lençóis, lençóis Eu não te esqueço não Lençóis, lençóis A praia da minha paixão Lençóis, lençóis Orgulho do meu maranhão A praia da minha paixão Você vai conhecer Lençóis, lençóis A praia do rei Sebastião Vai se encantar com suas belezas Coisa mais linda do meu maranhão Vai subir nas dunas e areia Vai tomar banho, vai se bronzear Vai ouvir o canto da sereia Tenho certeza que você vai gostar Lindo é o pão do sol Que maravilha Essa ilha é só o encanto E os filhos da lua Você vai conhecer E nunca mais você vai esquecer E os filhos da lua Você vai conhecer E nunca mais você vai esquecer Lençóis, lençóis A praia da minha paixão Lençóis, lençóis Eu não te esqueço não Lençóis, lençóis A praia da minha paixão Lençóis, lençóis Orgulho do meu maranhão Lençóis, lençóis A praia da minha paixão Lençóis, lençóis Eu não te esqueço não Lençóis, lençóis A praia da minha paixão Lençóis, lençóis Orgulho do meu maranhão Novamente você vem chegando Com esta cara de santa Novamente você vem tentar Me enganar outra vez Só não sabe se pra você Já estou preparado Eu que fui o culpado De tudo que você me fez Novamente você vem chegando Com esta cara de santa Novamente você vem tentar Me enganar outra vez Só não sabe se pra você Já estou preparado Eu que fui o culpado De tudo que você me fez Porque lhe dei amor Eu lhe dei o meu carinho Mas você não quis Me fez infeliz E me deixou sozinho Porque lhe dei amor Eu lhe dei o meu carinho Mas você não quis Me fez infeliz E me deixou sozinho Não adianta Não adianta Tenta outra vez Ainda estou lembrado De tudo que você me fez Não adianta Tenta outra vez Ainda estou lembrado De tudo que você me fez Novamente você vem chegando Com esta cara de santa Novamente você vem tenta Novamente você vem tentar Me enganar outra vez Só não sabe se pra você Já estou preparado Eu que fui o culpado De tudo que você me fez Novamente você vem chegando Com esta cara de santa Novamente você vem tenta Novamente você vem tenta Me enganar outra vez Só não sabe se pra você Já estou preparado Eu que fui o culpado De tudo que você me fez Porque lhe dei amor Eu lhe dei o meu carinho Mas você não quis Me fez infeliz E me deixou sozinho Porque lhe dei amor Eu lhe dei o meu carinho Mas você não quis Me fez infeliz E me deixou sozinho Não adianta Tenta outra vez Ainda estou lembrado De tudo que você me fez Não adianta Tenta outra vez Ainda estou lembrado De tudo que você me fez Eu vou tomar cerveja Sentado na mesa Com meu violão Esquecer a indrata Que magoou O meu coração O meu coração Garçom meu amigo Sente aqui comigo E vamos beber Pode botar cerveja Aqui nesta mesa Até amanhecer Pode botar cerveja Aqui nesta mesa Até amanhecer Garçom meu amigo Me ouve por favor Hoje beba comigo Me ajude a esquecer Aquele falso amor Garçom meu amigo Me ouve por favor Hoje beba comigo Me ajude a esquecer Aquele falso amor Se eu vou tomar cerveja Sentado na mesa Com meu violão Esquecer a indrata Que magoou O meu coração Garçom meu amigo Sente aqui comigo E vamos beber E vamos beber Pode botar cerveja Aqui nesta mesa Até amanhecer Pode botar cerveja Aqui nesta mesa Até amanhecer Garçom meu amigo Garçom meu amigo Me ouve por favor Hoje beba comigo Me ajude a esquecer Aquele falso amor Garçom meu amigo Me ouve por favor Hoje beba comigo Me ajude a esquecer Aquele falso amor Tchau 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 De repente é mais uma vez Que você me procura Você vem com seu jeito calado Como se nada aconteceu Você chega, me abraça e me beija E depois vai embora Nessa história Quem sofre mais sorrir De repente é mais uma vez Que você me procura Você vem com seu jeito calado Como se nada aconteceu Você chega, me abraça e me beija E depois vai embora Nessa história Quem sofre mais sorrir Não brinque com meu coração Não suporto mais viver assim Toda vez que eu tento esquecer Você volta de novo pra mim Qualquer dia você vai chegar Encontrar do meu lado outro alguém Nessa hora você vai saber Que não deve brincar com ninguém Michele Marini Michele Marini Não suporto mais viver assim Não suporto mais viver assim Toda vez que eu tento esquecer Você volta de novo pra mim Qualquer dia você vai chegar Encontrar do meu lado outro alguém Nessa hora você vai saber Que não deve brincar com ninguém O que você vai se направir Que não deve crescer Que não pode ser Que não deve ser Que não deve ser Que não deve ser Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você E a som traz mais uma cerveja, eu quero essa mágoa afogar Não importa que vai pagar a despesa, eu quero me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinho Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você E a som traz mais uma cerveja, eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa, eu quero em mim embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinho Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você E a som traz mais uma cerveja, eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa, eu quero em mim embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinho Se hoje eu beco, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo tanto, é por causa de você Oi amor, liguei pra te dizer Que eu nasci pra você Meu amor, como você está? Por que está de cabisbaixo a chorar? Você é lindo, te quero lindo Nasci pra te amar O teu sorriso É que eu preciso Pra te esperar O que foi que aconteceu Com você Pra ficar tão triste assim Eu preciso de você Meu amor Você precisa de mim Você precisa de mim O tempo vai A vida vai E eu sozinho aqui O tempo vai A vida vai A vida vai Você nem liga pra mim Michelle e Marini O que foi que aconteceu Eu sou eu Com você Pra ficar tão triste assim Pra ficar tão triste assim Eu preciso de você Eu preciso de você Teu amor Você precisa de mim O tempo vai A vida vai E eu sozinho aqui O tempo vai A vida vai Você nem liga pra mim Você nem liga pra mim Você nem liga pra mim Eu te imagino Na beira da praia Deitada na areia Ah, como eu queria Tocar no seu corpo Lindo de sereia Ah, como é grande O poder do meu pensamento Te quero, te caço Te encontro, te abraço Em cada momento Te quero, te caço Te encontro, te abraço Em cada momento Te quero, te caço Te encontro, te abraço Te encontro, te abraço Em cada momento Até as ondas Que molhou seu corpo Fortalecente e prazer Correm para a praia Pra tirar a areia Que fica em você O vento sobra Teus cabelos Esconde o teu lindo olhar Você é linda Mulher É perfeita É a deusa do mar Você é linda Mulher É perfeita É a deusa do mar Eu te imagino Na beira da praia Deitada na areia Ah, como eu queria Tocar no seu corpo Lindo de sereia Ah, como é grande O poder do meu pensamento Te quero, te caço Te encontro, te abraço Em cada momento Te quero, te caço Te encontro, te abraço Em cada momento Eu te imagino Eu te imagino Na beira da praia Deitada na areia Ah, como eu queria Tocar no seu corpo Lindo de sereia Ah, como é grande O poder do meu pensamento Te quero, te caço Te encontro, te abraço Em cada momento Te quero, te caço Te quero, te caço Te encontro, te abraço Em cada momento Até as ondas Que molham o seu corpo Fortalecente em prazer Correm para a praia Pra tirar a areia Que fica em você O vento sofre Teus cabelos Esconde o teu lindo olhar Você é linda mulher É perfeita É a deusa do mar Você é linda mulher É perfeita É a deusa do mar 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 Já não sei mais O que vou fazer Sem ela Toda vez que eu passo na rua Me lembro dela Quando eu sento no banco da praça Eu grito por ela Se eu fico com outra na cama Não esqueço dela Quando eu sento na mesa de bar Eu fico bebendo A bebida é o melhor remédio Pra curar paixão Poucas outras mais uma cerveja Que eu quero beber É pra ver se eu consigo esquecer Da solidão Oh Sandra O que eu fiz que você me esqueceu Se a raiz do amor não morreu Ainda sinto uma forte emoção Oh Sandra Não me deixe sofrer desse jeito Esta dor tá rasgando meu peito Tá doendo o meu coração Música Música Quando eu sento na mesa de bar Eu fico bebendo A bebida é o melhor remédio A bebida é o melhor remédio É pura paixão Música Poucas outras mais uma cerveja Que eu quero beber Música É pra ver se eu consigo esquecer Música 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 Que você merecia a coisa melhor Melhor do que eu, que sempre te amei Que fui mais que um amigo Nas horas difíceis só conta comigo Estou do seu lado pro que der e vier Mas você não liga, porque só me vê como um fracassado Um caso sujeito, um pobre coitado Sem chance na vida e que depende de você Vou dar a volta por cima, vou lutar, vou vencer Pois é Deus que determina Quem sabe um dia até me livro de você Vou dar a volta por cima, vou lutar, vou vencer Pois é Deus que determina Quem sabe um dia até me livro de você Tô cansado Desse seu olhar de abandono Estou cansado de ser um cachorro sem dono Estou cansado de você me humilhar Que não presto Que sou fraco e que nunca vou vencer Que meu mundo é pequeno pra você Que você merece a coisa melhor Melhor do que eu, que sempre te amei Que fui mais que um amigo Nas horas difíceis só conta comigo Estou do seu lado pro que der e vier Mas você não liga Mas você não liga Porque só me vê como um fracassado Um caso sujeito, um pobre coitado Sem chance na vida Sem chance na vida e que depende de você Vou dar a volta por cima, vou lutar, vou vencer Pois é Deus que determina Quem sabe um dia até me livro de você Vou dar a volta por cima, vou lutar, vou vencer Pois é Deus que determina Quem sabe um dia até me livro de você